E se um asteroide potencialmente perigoso estivesse em rota de colisão com o nosso planeta, esta informação não seria compartilhada com toda a população mundial? Enta que lá vem a história! O filme da Netflix, Don't Look Up, na Olhe Para Cima, é uma comédia. O longa-metragem usa humor negro e alegoria para abordar a resposta da população frente a um perigo iminente. Respaldado por dados científicos. Uma rocha com quilômetros de comprimento. Mas o que é legal é que o próprio diretor do filme, Adam McKay, em seu Twitter, dá sua opinião sobre a ciência. Saindo da ficção e partindo para o mundo real. Em 1998, o cientista da Central Bureau for Astronomical Therapy, Brian Marsden, fez um comunicado sobre o possível perigo para o nosso planeta, um asteroide. No início de 1998, o asteroide estimado em 2 quilômetros, 1997 XF-11, tornou-se preocupante, como possível perigo para a Terra. Usando novos dados, Marsden e outros colegas fizeram cálculos mais precisos de sua órbita, e a ameaça foi descartada. A descoberta e incorporação de observações de 1990, IAUC 6839, eliminou imediatamente a possibilidade do impacto do 1997 XF-11, por vários milênios. Outro asteroide também causou preocupação, descoberto em 2004, em 99942 Apophis. Foi identificado como um dos asteroides mais perigosos que poderia impactar com a Terra. Mas essa avaliação de impacto mudou, conforme os astrônomos rastreavam o Apophis, e a sua órbita se tornava mais bem determinada. As imagens do asteroide Apophis foram obtidas por antena de rádio no Complexo Goldstone da Deep Space Network, na Califórnia, e no Green Bank Telescope, na Virgínia Ocidental. O asteroide estava a 17 milhões de quilômetros de distância da Terra, o que representa aproximadamente 42,5 vezes a distância da Lua até a Terra. E cada pixel tem uma resolução de 38,75 metros. Vocês saberiam me dizer o que estes dois eventos têm em comum em relação ao comprometimento com a verdade? Ambos demonstram que a ciência é flexível e humilde, no sentido de que quando os objetos foram avistados, os dados disponíveis levaram aquela interpretação naquele momento. A partir do momento em que novas observações são feitas com o auxílio de novas tecnologias, novos cálculos serão realizados. E a ciência não tem problema nenhum em retificar aquela informação. É coordenada por organizações astronômicas internacionais. Tem por missão fornecer a detecção precoce desses objetos, estudar estratégias e tecnologias para mitigar impactos, entre outros. Se qualquer PHO representar uma chance significativa de impactar a Terra, mais de 1% nos próximos 50 anos, o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, PDCO, é responsável por fornecer informações oportunas e precisas ao governo, à mídia e ao público. Pois com meta de longo período, aqueles que levam mais de 200 anos para completar uma órbita ao redor do Sol, ser origina na nuvem de Oortes, região mais externa do nosso Sistema Solar. E tem gente por aí que diz que a NASA esconde as coisas. Ah, tem mais. Não existe só a NASA como agência espacial. Ela só é uma das mais ativas. Há um perigo muito sério nessa questão. Enquanto os que acreditam que a geometria do nosso planeta é plana, não interfere em nada na vida de outras pessoas. Afinal, um grego chamado Eratóstenes, matemático, geógrafo, astrônomo, filósofo, poeta e teórico musical, fez uma medição há mais de 2.200 anos com uma precisão notável. E tudo o que ele utilizou foi geometria básica, dois gravetos, alguns quilômetros de distância. Como refutar isto, considerando todo o auxílio tecnológico que temos hoje? As pessoas que negam a ciência e se apegam a qualquer teoria da conspiração baseada em evidência anedótica são estas pessoas que não irão vacinar os seus filhos, os antivacinos. Aí que temos um problema sério. E a cada ano que passa, a ciência deixa sua contribuição nas mais variadas áreas profissionais. Entre tantas, em 2021 tivemos as vacinas contra a Covid-19 e na astronomia. Vê Episódio 83 e 84 Retrospectiva 2021 FC. Então, pessoal, cada um de vocês pode ajudar aquelas pessoas a saírem do analfabetismo científico. Como? Compartilhando os vídeos do canal. Simples, não? Obrigado a você que chegou até aqui. Ah, não esquece de deixar seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. Fechado? Feliz 2022! Nos vemos no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.